As estimativas mostram que a queda do número de filhos por família vai contribuir para que por volta de 2030 a população brasileira comece a diminuir. De acordo com o Ministério da Saúde, em 11 anos o Brasil terá 64 milhões de idosos. Ela só tem 29 anos de idade e uma opção de vida que traduz o perfil do idoso do futuro e foge da tradição cultural do nosso país. Eu acho que a maternidade que não despertou em mim, assim. Não despertou. Aí tem a cobrança, que estávamos conversando, que... Ah, mas você vai ficar velho, vai ficar sozinho? Mas isso não é garantia de nada. Você vê quantos lares estão cheios de idosos aí e muitos têm filhos. E estão lá. Segundo os especialistas, o crescimento da terceira idade tem relação direta com a taxa de fecundidade do país, que vem diminuindo. Um exemplo é Carena. A técnica de áudio namora firme há 7 anos e pretende casar. Mas ter filhos não faz parte do plano. Desde criança. Desde criança. Eu acho que... Acho não, com certeza. Vendo a dificuldade da criação dos meus pais, financeiro principalmente. É muito complicado. É a criança que adoece e você vai no hospital público e não tem pediatra, por exemplo. E desde criança, vendo isso, participando de tudo isso, não. Não quero isso pra mim, não. O pensamento dela, segundo esse pesquisador, faz sentido. Afinal, o poder público não tem se mexido para atender o grande número de idosos que vêm por aí. Quem cuidará de nós em 2030? Infelizmente, aquilo que nós encontramos com os resultados das pesquisas nos municípios que nós realizamos, que eram com gestores de saúde do SUS, que eram secretários de saúde e os membros dos conselhos de saúde, é que não há uma preocupação em preparar o país para essa grande massa de idosos que está chegando. Você vai conhecer agora a Dona Geralda, que leva uma vida diferente de qualquer outra pessoa que você conheça com quase 80 anos. Ela tem mais disposição do que muitos jovens. Vovó Geralda adora a sensação de ver os cabelos brancos contrastando com o azul do céu. O espírito aventureiro e a paixão pela natureza acompanham a aposentada desde muito cedo. Já nadava mesmo assim, né, na roça, assim, aqueles rios, atravessava, na praia, eu ia muito na praia, toda semana eu ia pra praia. Aí depois que eu vim aqui pra Brasília, aí eu pensei, aqui não tem mar, mas um dia eu vou tentar atravessar esse lago. Dona Geralda abraçou a natação como esporte favorito, ganhou medalhas, troféus e já até atravessou o lago Paranoá, quase 5 mil metros nadando sem parar. Ela não perde uma competição. Foi a primeira vez que eu travessei aqui no lago. Aí depois, agora, como eu tô fazendo já no clube, aí eu qualquer clube que tem inscrição, eu tô lá fazendo natação. Aí é onde eu tô pegando as medalhas. Aí todos os clubes que tem, eu vou. Ela já fez salto duplo, rapel na cachoeira, pulou de paraquedas. A palavra radical parece um imã na vida dessa aposentada. Aproveitar enquanto pode. Eu já trabalhei muito, agora eu tenho que aproveitar. É aqui na parede da sala que a dona Geralda guarda todas as recordações. Tem foto aqui, então, do Rio de Janeiro, salto corumbá, me explica um pouquinho aqui. Tem aqui, esse aqui do Rio de Janeiro, Casa Delta. Esse aqui daqui de Brasília, que foi o rapel. Esse foi a travessia que eu fiz aqui, primeira vez. Não, a segunda. E ali é ginástica, né? Aqui a senhora já tava fazendo o que? Rapel? Isso aqui no buraco da Zarada. O que a senhora fez aí? Eu fiz a escalada e fiz rapel. Uma das filhas da dona Geralda decidiu seguir o exemplo da mãe, que depois dos 70, se dedicou aos esportes radicais. Foi depois que ela começou a ver eu fazer. Aí foi quando os colegas falaram, poxa, mãe faz isso, você não faz? Sua mãe tá sempre saindo televisão, você não sai? Aí ela foi também praticando, primeiro na natação, né? Aí depois arranjou uns colegas, ela estudou para a paracadista, aí continuou. Eu de um lado e do outro. E muita gente não sabe, mas está na lei. É obrigação da família, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso o direito ao esporte e ao lazer. Vovó Geralda treina gratuitamente nesse clube. E para provar que as fotos e vídeos traduzem esse espírito aventureiro, ela nos convidou para acompanhar um salto de trampolim. Para aquecer, o primeiro salto foi de uma altura de 3 metros. Já o segundo, 10. 10 metros. Como é que foi? Foi bom, foi mesquinado. O espírito que nós chamamos de envelhecimento ativo é o que nós devemos cultivar. Ou seja, que esse envelhecimento não seja uma espécie de uma ante-sala de espera da morte. Mas seja um momento também diferenciado de viver intensamente, talvez, ou aquilo que não viveu durante a juventude, ou que nós podemos dizer que a sociedade não pode proibir o idoso de viver determinadas coisas intensamente. O Repórter Justiça termina agora. Mas lembre-se, você pode assistir as nossas reportagens pelo portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais histórias da vida e os aspectos jurídicos, para você conhecer melhor as leis brasileiras. Até lá! Tchau! 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 Tchau!